Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento, aqui mesmo na Panflix. E nessa edição a gente conta com BTS querendo fugir do serviço militar, Amarelo na Netflix e a saga, Kanye West quer ser presidente. O governo da Coreia do Sul está buscando um sistema que permita criar uma exceção para que artistas, como o do grupo BTS, possam atrasar o cumprimento do serviço militar, obrigatório para todos os homens no país. O tema está mobilizando a nação e será discutido dentro de órgãos de grande escalão do governo. Diferentemente daqui do Brasil, na Coreia do Sul, é obrigatório que os homens de até 30 anos se apresentem para um período de 18 a 21 meses nas forças militares. Foi o caso, por exemplo, do atacante Son Hyang Min, do Tottenham, que teve que se apresentar, embora com um período reduzido. E Amarelo, o documentário do MC, da estreia em dezembro na Netflix. O enredo usa o show do rapper no Teatro Municipal em 2019 como espinha dorsal. O filme é uma mescla de animações, entrevistas e cenas de bastidores da produção do disco. No meio, ele também conta a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos. O streaming e o laboratório Fantasma, a empresa de Emicida, ainda terão um segundo projeto, que será lançado em meados de 2021. E o rapper Kanye West lançou o primeiro vídeo da sua campanha presidencial nos Estados Unidos. Campanha essa que já se encerrou. Em julho, o marido de Kim Kardashian anunciou que concorreria à presidência do país e, desde então, fez diversas manifestações polêmicas nas redes sociais. Em uma publicação no Twitter, o West pede para que seguidores escrevam seu nome nas cédulas. No vídeo, ele ressalta a importância da religião. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para acessar todo o conteúdo da Jovem Pan, basta baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais. O site é jp.com.br Tchau, tchau e até mais!